Muito bem, você pediu e a gente atendeu Se você está em dúvida entre os tablets top de linha da Samsung O Galaxy Tab S9 Ultra e o Galaxy Tab S10 Ultra Então você chegou ao lugar certo Nós vamos comparar esses dois modelos lado a lado Para ajudar você a decidir se vale a pena Ou qual deles vale a pena Qual o melhor para você, para o teu perfil Se você tem o Tab S9 Ultra Se vale a pena trocar pelo 10 Ou se o S9 Ultra já é suficiente Enfim, muitas pessoas têm perguntado Pedido comparativo sobre esses dois Super Tablets da Samsung E nós vamos fazê-lo aqui agora para você no teste verdadeiro A única coisa que eu te peço, minha amiga, minha amiga É que você marque sua presença com aquele like poderoso Se inscreva no canal Ative o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeos novos Lembrando que caso você decida adquirir um desses dois Super Tablets Vai ter links com um precinho especial com super desconto para você na descrição desse vídeo Como sempre, a primeira coisa que chama atenção nos Tablets São o design e a construção O Galaxy Tab S9 Ultra E o Galaxy Tab S9 Ultra tem construção e design bem semelhante Ambos com acabamento premium em alumínio e vidro O Tab S10 Ultra ficou ainda mais fino e leve que o S9 Apesar de manter o tamanho de 14.6 polegadas O S10 traz o novo Armor Aluminium aprimorado E tornando-o ainda mais resistente a riscos e quedas Ambos contam com a certificação IP68 Para resistência a água e poeira Um diferencial excelente para quem precisa de um tablet durável e resistente Agora falando da tela A tela dos dois tablets é uma das melhores do mercado Ambos tem o display AMOLED de 14.6 polegadas Com resolução 2960 x 1848 pixels E taxa de atualização de 120 Hz Uma maravilha O S10 Ultra ganha destaque Com uma camada antireflexo Que melhora a visualização sobre luz direta Além de função Vision Booster Que adapta o brilho e contraste automaticamente em ambientes externos Com esses ajustes A experiência de uso ao ar livre é ainda mais confortável no S10 Agora o desempenho dos dois tops de linha Os dois tem um ótimo desempenho Mas o Tab S10 Ultra recebeu uma atualização significativa aqui Ele vem com o novo processador Dimensity 9300 Plus Que promete até 28% mais desempenho gráfico E 18% mais velocidade da CPU Em comparação com o Snapdragon 8 de 60% O Snapdragon 8 de segunda geração do S9 Ultra Esse ganho de potência torna o S10 Ultra Uma máquina ainda mais rápida Ideal para quem usa aplicativos pesados Jogos de alto desempenho Enfim, roda tudo com uma fluidez espetacular Bom, agora um grande destaque destes dois tablets Somente o S10 e os recursos de inteligência artificial e ferramenta da SP SP usou a parte em ambos os modelos Com resposta rápida e ótima precisão Mas o Tab S10 Ultra se destaca para trazer novos recursos de inteligência artificial Como assistente de caligrafia Que organiza suas anotações automaticamente E tradução em tempo real de PDFs Mantendo o layout original Isso é fantástico Além disso, o S10 inclui o assistente de desenho por IAA Que ajuda você a transformar esboços em imagens mais refinadas Um dos tablets possui câmeras potentes para chamadas de vídeo e captura de imagens No Tab S10 Ultra, as câmeras frontais e traseiras Mantém a qualidade do S9 Com resolução de 13 MP e 8 MP na traseira E dois sensores de 2 MP na frente No S10, no entanto, temos uma atualização dos recursos de software Que permite melhorar o áudio em chamadas e reduzir ruídos Aparecendo mais qualidade para videoconferências principalmente Sobre bateria e carregamento A bateria é praticamente a mesma nos dois modelos Com 11.200 mAh Proporcionando uma boa duração de uso contínuo A diferença aqui fica no carregamento Embora ambos suportem até 45W O carregador do S10 Ultra Já vem com um carregador Com essa potência completa na caixa Ao contrário do carregador de 15W que vem no S10 Ultra Então, se quiser um carregamento mais rápido No caso do S9 Ultra, né? Perdão Você vai ter que comprar um carregador Mais potente para usufruir de um carregamento mais rápido A interface e software agora Bom, a interface do tablets também tem suas diferenças O Galaxy Tab S10 Ultra já vem com o Android 14 E a versão One UI 6.1.1 Que oferece recursos mais avançados para IA Como o Galaxy iBurton Que ativa assistentes como o PIP, Bify ou o Google Gemini Esses atalhos aumentam a produtividade Especialmente para quem usa o tablet No modo Samsung Tech Bom, preço, né? E conclusão O Galaxy Tab S9 Ultra ainda é uma excelente escolha Oferecendo uma ótima experiência de uso Com potência e recursos versáticos Se você já possui o S9 Ultra A atualização por S10 pode não ser essencial Porém, para quem quer o melhor em performance Recursos de IA e uma tela aprimorada para uso externo O Galaxy Tab S10 Ultra é a escolha ideal Agora é com você Escolha o que mais atende as suas necessidades E comente aqui Qual deles você levaria para casa E não esqueça de curtir, se inscrever no canal Compartilhar esse comparativo Com quem também está procurando aí Um bom tablet da Samsung E o link de referência com o menor preço Desses dois tablets Está aqui na descrição desse vídeo A diferença de preço deles é significativa Em torno de 2 a 3 mil reais Então, você tem que pensar bem Se for fazer o upgrade Ou já adquirir o S10 Ultra Obrigado por assistir Eu vejo vocês no próximo vídeo